Os felinos, verdadeiras maravilhas da natureza, exercem um fascínio profundo sobre a humanidade há séculos. Sejam eles os poderosos predadores das selvas ou os encantadores companheiros domésticos que ronronam em nossos lares. Os mistérios que envolvem esses animais são infinitos e intrigantes. Neste vídeo, vamos explorar alguns exemplos e curiosidades sobre os grandes felinos selvagens e os gatos domésticos. Desvendando os segredos por trás de sua extraordinária existência. Sejam bem-vindos ao canal Mente Curiosa. Os magníficos grandes felinos selvagens. Ahm, leões. Os leões vivem em grupos sociais chamados de coalizões ou orgulhos. Onde as fêmeas são responsáveis pela caça enquanto os machos protegem o território. Curiosidade. Os rugidos dos leões podem ser ouvidos a até oito quilômetros de distância. Ajudando a comunicar sua presença e delimitar territórios. 2. TIGRES Os tigres são os maiores felinos do mundo. Com algumas subespécies podendo atingir mais de 300 quilos. Curiosidade. Os tigres têm listras únicas em cada indivíduo, semelhante às impressões digitais humanas. O que os torna facilmente identificáveis por pesquisadores. 3. LEOPARDOS Os leopardos são notáveis por sua habilidade de arrastar presas maiores que o próprio peso para cima de árvores. Onde podem se alimentar sem serem perturbados por outros predadores. Curiosidade. Os leopardos têm a capacidade de se camuflar perfeitamente em seu ambiente. Graças às suas manchas que se assemelham a raios de luz filtrados através da folhagem. 4. PANTERAS NEGRAS As panteras negras são uma variante melanística de leopardos ou jaguares. O que lhes confere uma pelagem escura e lustrosa. Curiosidade. Acredita-se que as panteras negras são mais comuns em florestas tropicais densas. Onde a escuridão da pelagem oferece vantagem na caça durante a noite. 5. ONÇAS PINTADAS As onças pintadas são os maiores felinos das Américas. Conhecidas por sua pelagem dourada com manchas pretas. Curiosidade. As onças pintadas são excelentes nadadoras e frequentemente caçam presas na água. Como peixes e jacarés. 6. PUMAS Os pumas, também conhecidos como sussuaranas ou leões da montanha, têm uma ampla distribuição geográfica, desde as florestas densas até as montanhas rochosas. Curiosidade. Os pumas são conhecidos por suas habilidades de salto. Podendo saltar até 6 metros horizontalmente em um único salto. O que os torna formidáveis predadores? Os encantadores gatos domésticos. 1. COMUNICAÇÃO FELINA Os gatos domésticos têm uma ampla gama de vocalizações. Incluindo miados, ronronados, grunhidos e até mesmo silvos. Cada um com um significado distinto. Curiosidade. Os gatos ronronam não apenas quando estão felizes, mas também quando estão doentes ou em situações de estresse. Sugerindo que o ronronar pode ter propriedades curativas. 2. HABILIDADES DE CAÇA Mesmo os gatos domesticados mantêm seus instintos de caça afiados. Caçando presas pequenas como ratos, pássaros e insetos. Curiosidade. Aproximadamente um terço dos animais selvagens mortos por gatos domésticos são deixados como presentes para seus donos. Uma exibição de seu comportamento de caça instintivo. 3. ADAPTAÇÃO URBANA Os gatos domésticos são conhecidos por sua habilidade de se adaptar a uma variedade de ambientes. Incluindo ambientes urbanos densos. Curiosidade. Alguns gatos urbanos desenvolveram habilidades de surfista de trem. Pulando em trens de carga para explorar novas áreas e depois voltar para casa. Conclusão. Admirando a complexidade dos felinos. Os mistérios dos felinos, tanto selvagens quanto domésticos, são uma fonte inesgotável de fascínio e admiração. Suas habilidades de caça, adaptação e comunicação continuam a surpreender e encantar pesquisadores e amantes de animais em todo o mundo. Enquanto continuamos a explorar e entender essas criaturas extraordinárias, é certo que sua presença em nossas vidas continuará a enriquecê-las com sua beleza e mistério incomparáveis. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar explorando o mundo curioso, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Além disso, para receber mais conteúdos fascinantes sobre curiosidades, não deixe de se inscrever no nosso canal. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo em nossas próximas aventuras.